Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o sabonete da Granado, mas antes de começar esse vídeo, vocês já sabem né, já vai deixando o seu like aqui embaixo para que isso é muito importante. Bom, para quem acompanha o meu canal sabe que há um tempo eu trazia, trouxe vídeos, resenhas falando sobre esse sabonete aqui de enxofre da Granado, isso aqui. Mas hoje eu resolvi trazer outra resenha para vocês. O sabonete da Granado suforoso de enxofre 10%. Aqui na caixinha está escrito que ele auxilia no combate à acne e na oleosidade excessiva da pele. Enxofre 10% é alto, é muito mais que esse aqui com certeza. Aqui não diz nada de porcentagem, mas acredito que com certeza esse aqui é muito mais alto que esse. sabonete. Bom, o sabonete é assim ó, ele é um amarelinho de bebê assim, sabe? Amarelo bebê. O cheirinho dele não é forte, não é um cheiro que incomoda assim, não é mesmo, é tranquilo. Bom, a primeira coisa que você sente quando você passa ele no rosto é que ele tem umas mini partículas esfoliantes, mas é bem pequenininha, tanto que você não consegue enxergar a olho nu, pelo menos eu não consegui enxergar. Eu só consegui sentir, mas quando você passa ali, a primeira coisa que você sente é essas partículas esfoliando o rosto de vocês. Quando eu passei pela primeira vez, esse sabonete no meu rosto, depois que eu enxerguei, gente, eu senti meus cravinhos saindo, eu senti no meu dedo, eu vi no meu dedo os meus cravinhos saindo e eu fiquei de boca aberta quando isso aconteceu, porque nenhum sabonete que eu testei até hoje, os meus cravinhos saíram assim, sabe? Depois que eu passei no sabonete. Eu adorei isso, adorei mesmo, de verdade. Bom, por ele ser enxofre de 10%, eu acredito que ele seja forte. Então, acredito não, ele é forte, obviamente. Então, se você passar mais vezes, dependendo da tua pele, a tua pele vai ressecar. Esse sabonete aqui, ó, não me ressecava, minha pele não me ressecava, eu passo todo dia ele. Ele já tá acabando, passava, né? Porque agora eu fui testar esse daqui. Esse daqui, ele não ressecava na minha pele. Mas, com certeza, esse sim resseca, dependendo da sua pele. Então, eu aconselho que, se você for usar, veja como que a sua pele, se sua pele, ela é oleosa. Se sua pele for muito, mas muito, muito oleosa, eu aconselho a usar. Eu aconselho porque, realmente, ele tira as impurezas. Realmente, ele deixa a pele bem seca, bem sequinha mesmo. Já se sua pele for mista ou é seca, eu não aconselho a passar, porque, com certeza, a tua pele vai ficar seca, vai ficar ressecada. E acredito que você não quer isso, né? Mas é isso, gente. É isso. Ó, aqui na própria caixinha, ele diz que combate a oleosidade excessiva da pele. Então, é pra pessoas que têm muita, assim, que a tua pele é, olha, bem oleosa mesmo. Além de passar no rosto, dá pra passar no couro cabeludo ou em partes que, tipo, costas, assim, que têm espinhas. Gente, se esse daqui, na primeira semana que eu passei assim, na primeira semana eu vi resultado, porque, como eu disse em vídeos anteriores, quando eu comprei esse daqui, eu tinha algumas espinhazinhas. Na primeira semana que eu passei, as espinhas já secaram, assim, de um modo hard, assim. Foi extraordinário. Muito bom. Se esse já é assim, imagina esse com 10%. Deve secar as piores espinhas, assim, que você imaginar. Sério. Mas é isso, gente. Essa é a minha resenha sobre o sabonete do enxofre sulfuroso 10%. Eu adorei a caixinha dele. Eu achei bem... Uma caixinha bem fofa, assim, sabe? Adorei. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. É... Eu vou deixar dois vídeos aqui em cima para vocês verem, tá? Não esqueçam de clicar. Um beijo para vocês, pessoal. Um beijo para vocês.